Bom dia povo, tudo bem? Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Passando aqui apenas para dizer algumas palavras de meditação para este nosso último sábado da quaresma, o sábado do dia dedicado à Nossa Senhora, hoje em especial à Nossa Senhora das Dores. Nós meditamos hoje às dores de Nossa Senhora, às espadas que transpassaram o peito de Nossa Senhora. E também hoje o nosso evangelho que nós ouçaremos, ouçaremos na Santa Missa, Jesus já está sendo caçado pelos judeus, pelos líderes do judaísmo para poder matá-lo. Jesus depois de ter ressuscitado Lázaro, irmão de Marta e Maria, foi depois de uma fofoca, de alguns presentes aos fariseus, que era um grupo radical, um grupo que seguia a lei de Moisés só no falar, mas não praticava. Era aquele povo que julgava, mas não praticava o que eles mesmos falaram. Os hipócritas, como dizeram Jesus, né? Disseram aos fariseus, olha, aquele Jesus, ele ressuscitou um homem. Depois eles ficaram, o quê? Não é possível. Aí eles começaram a pensar entre si, como nós vamos fazer, se o povo começar a seguir Jesus, nós vamos perder nossos cargos, nós vamos perder os romanos, vamos atacar, não é? E nisso ele...